E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Leonardo Carvalho e hoje eu vim trazer mais um vídeo de confeitaria pra você, tá certo? Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar precisando ou gostando desse vídeo, tá? Galera, quero pedir a vocês que assistam as propagandas que aparecerem durante o vídeo, porque assim você me ajuda a tá fazendo novos investimentos aqui pro canal, tá certo? Então, sem mais delongas, bora continuar com o vídeo porque tá bem bacana. Comecei aí prendendo meu bolinho com um pouquinho de recheio no fundo, tá? Isso vai nos ajudar aí a dar uma segurança maior no transporte pro nosso bolo não ficar sambando aí em cima do nosso tabuleiro, tá certo? Esse meu bolo é com a massa branca, tá? Já tem receita aqui da minha massa branca, da minha massa de chocolate e também da minha massa de red velvet. Vou tá deixando tudo aí na descrição do vídeo pra vocês e também nos cards, tá certo? Então vai lá assistir porque tá muito bacana. E esse meu bolo é com recheio de ninho com brigadeiro. Já tem a receita desses recheios e vários outros aqui também, então vai lá assistir porque tá bem bacana. Fui fazendo aí a minha pré-camada, essa pré-camada ela é muito importante porque é ela que vai tá prendendo aí todo o possível farelo que possa vir atrapalhar na nossa decoração futuramente e também vai tá nos ajudando aí a dar um bom nivelamento no nosso bolo caso ele não tenha ficado bem nivelado durante a nossa prensagem. Que já tem vídeo aqui no canal também falando sobre prensagem e nivelamento, tá? E também já tem explicando como prensar bolos aí com frutas frescas, tá certo? Então vai lá assistir porque tá muito bacana. Galera, como vocês podem ver aí no título, esse bolo era pra ter sido de outra confeiteira e a minha cliente falou aí em cima da hora comigo pra tá fazendo esse bolo e eu vou tá explicando pra vocês tudo nesse videozinho. Tô aí hidratando o meu chantininho com um pouquinho de leite condensado e um pouquinho de água bem gelada e colocando aí o meu corante azul anis, tá? E vou colocar ele em volta do meu bolo. Enquanto eu coloque ele no meu bolo eu vou contar essa história pra vocês. A minha cliente falou comigo à tarde, era mais ou menos umas 5 e meia pra 6 horas perguntando algumas coisas sobre chantilly. Essa cliente também é da minha família, tá? Ela é casada com o meu primo, que inclusive também tem um canal aqui no YouTube e eu vou indicar o canal deles pra vocês. É eu, Descarvalho, então vai lá no canal dele, se inscreve no canal dele que é muito bacana. Lá ele também posta conteúdo de casa e também posta falando sobre pássaros e animais. É muito bacana, vai lá assistir o conteúdo dele também. Vou tá deixando aí o link fixado no primeiro comentário do canal dele pra vocês irem lá assistir, tá? O link do canal dele. Então, galera, ela falou comigo, perguntou algumas coisas sobre chantilly e me informou que ela tinha encomendado um bolo, tá? Eles moram distante daqui e sempre que podem eles encomendam bolo a mim. E ela falou que tinha encomendado porque não tava com condições de vir buscar. A casa dela é mais ou menos uma hora de distância da minha, então é muito complicado realmente a gasolina. É um absurdo de caro. Então, eu não fico chateado de encomendar com outra pessoa nem nada. Enfim, ela me perguntou algumas informações sobre o chantilly, eu falei, e ela me informou que tinha encomendado o bolo com uma pessoa e essa pessoa tava querendo mudar o modelo do bolo em cima da hora. Ela perguntou se tinha a possibilidade de um lote de chantilly vir com problema, realmente tem, mas a confeiteira um dia antes entrou em contato com ela perguntando se poderia mudar o modelo do bolo, que era de chantilly e queria fazer de scrap cake. Nesse momento aí eu tava mostrando a minha mão que tava super dolorida e super inchada. Minha mão ultimamente, enquanto eu tô trabalhando, ela tá inchando bastante. Tô tendo bastante probleminha aí com ela, espero ficar bom logo, que Deus me abençoe. E ela falou, né, que a cliente, que a confeiteira tinha entrado em contato com ela um dia antes, falando que não ia dar certo fazer o modelo de chantilly, porque ela tinha batido um chantilly e tinha dado errado, e provavelmente o lote inteiro tava estragado. Aí eu falei pra ela, Kimberly, fala pra ela tentar bater de novo, mesmo o mesmo chantilly ou então outro chantilly, porque às vezes acontece comigo de bater um chantilly e dar errado. E às vezes o mesmo chantilly da mesma caixa, do mesmo litro, né, bater e dar certo depois. Às vezes é só alguma quantidade a mais que a gente coloca de algum ingrediente que faz com que dê errado, que não dê ponto, ou então, às vezes a gente coloca leite condensado demais e o chantilly realmente fica bem mais mole. Às vezes é só uma questão de ponta, às vezes é só algum probleminha. Eu não sei se a confeiteira era iniciante, se ela já trabalhava há muito tempo ou não. Mas, enfim, ela explicou, né, perguntou se ela queria encomendar um bolo de scrap cake. Eu também trabalho com bolo de scrap cake. Pra quem não sabe, ele é um bolo normal, naked cake, que você só coloca uma faixa de papel no bolo, de acordo com o tema, né, que o cliente escolhe, e você personaliza ele aqui. Qualquer coisa vai lá no meu Instagram, que lá também tem foto de bolos de scrap cake, tá certo? E eu nunca gravei nenhum scrap cake pra cá, porque eu acho muito sem graça, sabe? E não tem muita coisa pra fazer. É só colocar o papel em volta e grudar os topos no bolo e pronto, acabou. Ela perguntou se a minha cliente queria o bolo de scrap cake. A minha cliente não queria. Queria de chantilly. E ela ficou nesse vai e vem, dizendo que não tinha como fazer e tal, inventando desculpa. Aí ela perguntou se ela poderia arranjar um jeito de fazer o bolo de chantilly. Senão ela queria o dinheiro de volta porque queria encomendar com outra pessoa. Realmente a minha cliente também tem razão, mas eu também entendo o lado da confeiteira, do chantilly dá problema. Mas eu não teria conversado com a cliente. Óbvio que eu tô falando o meu lado, o meu ponto de vista. Eu não sei o que tava se passando lá na casa da confeiteira, se ela tinha muitas encomendas ou não. Mas eu não teria entrado em contato com a minha cliente, teria ido no supermercado, nem que fosse mais tarde, ou então teria ido no outro dia, levantado mais cedo, adiantado o que tivesse de fazer pra mim poder ter um espaço de tempo pra ir comprar mais chantilly no supermercado e em cantos de confeitaria, onde vende coisas de confeitaria, também vende chantilly gelado. E teria ido comprar um chantilly novo, não teria entrado em contato com a cliente. Só teria entrado em contato com a cliente em última hora. E ficou nesse vai e vem, quando a minha cliente falou pra ela devolver o dinheiro, ela inventou outra desculpa, disse que iria tentar fazer o bolo de chantilly e disse que ia tentar arranjar o chantilly ou então ia no supermercado ou então ia arranjar com alguém conhecido dela chantilly. E a minha cliente, ela ficou muito indecisa, ficou com medo de fazer, ficou insegura de fazer o bolo com ela, né? Achou ela um pouco antiprofissional, né? De ter ido falar, dizer que não dava certo, né? Eu não sei o que se passava lá. Eu tô falando o que a minha cliente me contou, tá certo? E muita gente vai me criticar por ter pegado o bolo em cima da hora. Galera, eu já sou acostumado a pegar bolo em cima da hora. 80% do dinheiro que eu ganho de bolos são de bolos em cima da hora. Às vezes chega o cliente um dia antes querendo encomendar bolo. Se eu for fazer só encomendas de gente que chega encomendando bolo uma semana, duas, três semanas antes, eu não vou conseguir fechar o mês, tá? Porque cada um sabe do seu trabalho, cada um sabe como é a sua região. Aqui na minha região, as pessoas já têm esse costume de encomendar bolo em cima da hora. Isso é o que me traz a minha maior renda, tá? São bolos em cima da hora. Então, não posso deixar de fazer. Eu já tenho muita segurança na massa que eu trabalho, já tenho muita segurança no recheio que eu faço, eu sei o tempo de cada processo, então, eu sou mais tranquilo para fazer bolos em cima da hora em questão a isso. Se você não tem segurança e você não é seguro no seu processo de como você faz o seu bolo, então, realmente, eu aconselho que você não pegue bolo em cima da hora. Mas, se você já é seguro nessa questão, então, pode pegar tranquilo. Galera, aqui no canal já tem vídeo falando sobre a quantidade correta de chantilly para cada tamanho de bolo. E também já tem vídeo falando sobre a precificação, como eu fiz a precificação dos meus bolos, tá? Como eu escolhi o preço dos meus bolos. Tem falando também aqui no canal sobre como estruturar um bolo perfeitamente aí de andar para você levar ele para qualquer canto, para você se sentir seguro para o transporte. Então, vai lá assistir, tá? Porque está muito bacana esse conteúdo. Eu não sei o que estava se passando com a confeiteira lá, mas eu estou relatando o que aconteceu. A minha cliente é indecisa, com medo, pediu o dinheiro de volta, disse que queria o dinheiro de volta porque ela não ia arriscar em pegar um bolo de scrap cake. Ela queria o bolo de chantilly. Então, ela acabou devolvendo o dinheiro para a minha cliente. A minha cliente entrou em contato comigo mais ou menos umas 10, 10 e meia da noite encomendando o bolo e fechando o bolo comigo. Acabou no final dando tudo certo, tá? Esse foi o bolo dela. Eu consegui fazer o bolo rápido e o stopper também. O Alfredo me ajudou a fazer o stopper. Então, foi tudo bem fácil, bem tranquilo. Eu estou trazendo essa história para vocês porque também pode acontecer isso com vocês. E também um dia pode acontecer comigo de vir um lote estragado de chantilly e eu não saber como lidar. Isso também aí fica uma lição para mim e para vocês, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até esse momento do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. De ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar precisando ou gostando desse videozinho ou dessa história, tá certo? Então, galera, eu vou estar dando aí um 360 no bolo para vocês verem como ele ficou tudo direitinho, tá? Esse foi o nosso bolo de hoje e comenta aí se isso já aconteceu com você ou se algum cliente já chegou encomendando o bolo assim em cima da hora por causa de outra confeiteira e conta aí a sua história o que aconteceu para a gente aqui porque eu vou estar amando ler. Eu leio todos os comentários de vocês sempre que eu posso eu respondo deixo um coraçãozinho lá quando eu leio o comentário às vezes eu demoro a responder mas eu sempre respondo. Vou estar deixando algumas sugestões de vídeos para vocês vai lá assistir porque está muito bacana Aqui também já tem vídeo falando sobre a quantidade correta de chantilly para cada tamanho de bolo e também já tem falando sobre a precificação dos meus bolos, tá? Muito obrigado por chegar até esse momento Vocês estão vendo aí o 360 de como ele ficou Se você quiser ver a fotinha dele melhor vai lá no meu Instagram arroba leonardo.carvalho.confeitaria Vou estar deixando algumas sugestões de vídeos para vocês vão lá assistir deixem o seu like vai ajudar bastante aqui a gente Um beijão a todos até o próximo vídeo e tchau, tchau 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 Tchau